Bom, eu tô aqui com a Joyce. Ela vai interpretar pra mim a Naomi. E eu quero a Naomi de cabelo crespo. E eu vou preparar o cabelo dela pra que esse cacho fique mais limpo e mais volumoso. Primeiro eu vou aplicar um pouco de água. Agora eu vou aplicar esse óleo, o Oil Reflex. Gosto de aplicar ele com o cabelo mais úmido, porque eu acho que... Ele tira o frizz e melhora. Agora o mousse. O mousse mais pra definir o cacho, dar sustentação e mais volume pra esse cacho. Mas aplique mesmo, né? Pra esse cacho ficar bem definido. Bom, a preparação do cabelo já tá pronta. Agora eu vou maquiar e enquanto isso o cabelo vai secar. Agora eu tô passando um Babyliss. Esse Babyliss é de dois, é um outro efeito, né? É mais onda, mas como eu tô aproveitando o cabelo dela, que tem esse cacho tão pequeno, só uma parte. Com isso eu vou conseguir mais polimento desse cabelo. Essa é a intenção. Tirar mais o frizz e deixar o cabelo mais polido. Vou aplicar mais na parte superior do cabelo dela, na volta. No meio não tem necessidade, porque eu quero um volume imenso. Bom, gente, finalizei a minha Naomi. Pra finalizar, eu repartei o cabelo no meio, apliquei um gel bem forte, pra deixar essa risca no meio bem em evidência e comprido. Acho que ficou uma Naomi bem contemporânea. Tchau, 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 tchau.